Charles Lee Ray sente tração pela sua vizinha, a Sarah, e até teve um momento em que ele foi apresentado ao marido da Sarah e a filha da Sarah, que é a Barbie. Nem a Sarah, nem a Barbie, nem o marido da Sarah sabiam que aquele sujeito estava prestes a estragar aquela família. Outro dia ocorreu um velório, já que o pai daquela família morreu, e lá estava o Charles olhando a Sarah com um olhar bastante duvidoso. Outro dia, o Charles sequestrou a Sarah e demonstrava interesse em se aproximar da filha da Sarah para cuidar como se fosse um pai. A Sarah distraiu Charles, já que a polícia estava chegando. O Charles observou que a polícia estava chegando e ficou furioso com a Sarah. Charles esfaqueou a barriga da Sarah, mesmo com a Sarah carregando o bebê. Para escapar da polícia, Charles entra numa loja de brinquedos, é alvejado e aproveitando o pouco tempo de vida que lhe restava, o mesmo decidiu transportar a sua alma no boneco. 25 anos depois, lá estava a Sarah e também estava a Nika. Nika foi o bebê que estava na barriga da Sarah, quando Charles esfaqueou a barriga da Sarah. E é por isso que a Nika ficou deficiente física. E o problema da Nika e da Sarah começa quando elas recebem uma encomenda. Durante a assinatura, a Nika é paquerada pelo entregador. Nika ficou feliz pelo fato do entregador paquerá-la. Mas a Sarah desestimulou a Nika a acreditar que aquele rapaz estava afim dela. Quando a Sarah abre a encomenda, fica a dúvida de onde aquele boneco veio. Mas, no fim das contas, a Nika se retira daquela sala e a Sarah joga o boneco no lixo. Durante a noite, a Sarah dá um grito. Isso faz a Nika acordar naquela noite. Quando a Nika procura a Sarah, a mesma encontra a Sarah morta. Outro dia, a Barbie e o padre Frank chegam na casa da Nika. A Barbie é a mesma criança que um dia encontrou o Charles Lee Ray. Bem, a Barbie e a Nika lamentam pela morte da mãe delas, que era a Sarah. O padre também presta solidariedade. Ali aparecem o Ivan, que é marido da Barbie. A Jill, que é uma babá que foi contratada pela Barbie. E também aparece a Alice. Alice é filha da Barbie e é cuidada pela Jill. Alice e a Nika se abraçam. E a Nika decide presentear a Alice dando um boneco para ela. Mas aquele boneco não estava naquela sala, visto que antes ele estava ali. A Nika fica sem entender o sumiço do boneco. Entretanto, a Alice sente vontade de ir ao banheiro. Ela é seguida pela Jill e pelo Ivan. A Alice vai fazer suas necessidades no banheiro. Entretanto, ela ouve um barulho estranho no banheiro. A Alice se aproxima para ver o que era. Ela encontra o boneco Chucky. E o boneco Chucky faz um rápido movimento. A Alice dá um baita grito assustando a Jill e o Ivan. Mas, na verdade, nada de ruim aconteceu com a Alice. Pois ela diz que somente tomou um susto. A Alice estava feliz com aquele novo brinquedo. A Barbie até discorda que aquele brinquedo tenha que ficar nas mãos da Alice. Mas o Ivan incentiva a Alice a ficar com aquele boneco. A Alice abraça o boneco Chucky bem forte. E é dali mesmo que o boneco teve uma leve reação. Sem que ninguém percebesse. Naquela reunião, a Alice demonstrou que estava com fome. E por isso, a Barbie se mobiliza para cozinhar. Mas a Nika impede a Barbie de cozinhar. Pois a Nika, quem fala aqui, faria o jantar para todos eles. A Alice se compromete a ajudar a Nika a preparar a refeição. A Alice leva o boneco Chucky para a cozinha. E enquanto a Nika estava cortando os tomates. Lá estava o Chucky observando a faca que estava nas mãos da Nika. A Nika e a Alice decidem sair da cozinha para preparar a mesa. E enquanto elas duas estavam preparando a mesa. O Chucky coloca veneno de rato em um dos pratos. O Chucky só não colocou veneno em outros pratos. Porque a Nika estava se aproximando. Nika se aproxima das refeições. E ela percebe que o Chucky estava em outro lugar. Diferente da onde a Alice havia colocado. Mas Nika releva essa situação. Ela fecha o armário. E continua a trabalhar na refeição. Durante a noite, era a hora da refeição. Neste momento, parecia que era o Ivan quem comeu a comida envenenada. Mas na verdade, o Ivan estava brincando. E dizendo que a comida estava boa. Depois, pareceu que era a Barbie quem estava comendo a comida envenenada. Mas na verdade, a Barbie não estava curtindo o gosto da comida. Parecia que a Alice estava comendo a comida envenenada. Mas a Alice estava sentindo um gosto estranho. Nada demais. Quem comeu a comida envenenada foi o padre Frank. Que, por sua vez, estava começando a suar. O padre pede licença daquela mesa. Agradece e sai às pressas. Deixando todos surpresos com aquela atitude dele. Logo depois, a polícia estava trabalhando na estrada. Do qual houve um acidente. E era o padre Frank quem se tornou a vítima daquele acidente. O policial manda os bombeiros retirarem os destroços que estavam em cima do padre. E quando os bombeiros fazem isso, já era. Consequentemente, o padre tem a cabeça decepada. Lá na casa da Nika, todos estavam assistindo uma reprodução de vídeo. Do qual retratava os momentos da Sarah. Quando a Sarah estava viva. Até que aparece o Charles Lee Ray naquele vídeo. E isso chama a atenção da Nika. A pequena Alice fala que o boneco Chucky sumiu. E é a Jill quem se compromete em ajudar a Alice a encontrar o Chucky. Já a Nika observa bem a aparência do Charles. E ela também observa o código de parras da embalagem que cobria o boneco Chucky. Nika tem a ideia de entrar em contato com a empresa que enviou aquele boneco. A Jill procura o Chucky em todos os lugares do quarto onde a Alice dorme. E ela não acha o Chucky ali. Até que o Chucky aparece logo atrás da Jill. E a Alice avisa a Jill sobre isso. Mas a Jill não acredita. A Jill vai ao banheiro e observa um movimento bem estranho na cortina do banheiro. Ela se aproxima e era o vento da janela. A Jill se encontra com a Barbie. E ela reclama que não achou o boneco em nenhum lugar. A Barbie apenas dá uns beijos na Jill. Elas mostram que tem um relacionamento de longa data. A Nika se aproxima do Ivan. E ela vê que o boneco Chucky estava ao lado do Ivan. E o Ivan estava dormindo. A Nika fica refletindo sobre o boneco e o Ivan acorda. O Ivan vê o boneco e conta sobre o que ele sabia sobre o boneco. O Ivan também tenta saber como aquele boneco funcionava. Mas logo depois Nika pretende entregar esse boneco Chucky para a Alice. Visto que a Alice estava atrás desse boneco. A Nika vai no elevador e quando o elevador começa a subir logo é interrompido. A Nika pede ajuda a alguém. A Barbie ouve a Nika pedir ajuda e ela acha ruim. Já que a mesma estava namorando a Jill. De repente o elevador volta a funcionar. E lá vai a Nika se encontrar com a Alice e a Barbie. Nika entrega o boneco Chucky para a Alice. Quando a Alice se retira a Nika tem uma conversa com a Barbie. Essa conversa foi irritante para a Nika. Visto que a Nika não queria ser vista como uma incapaz. Só pelo fato dela estar numa cadeira de rodas. Mas no meio daquela conversa a Alice vê que a perna da Nika estava sangrando. E a Nika não sentia dores porque ela era deficiente. A Barbie já percebe que aquele corte poderia ser o corte de uma faca. Mas a Nika se defende dizendo que não havia se cortado com faca nenhuma. A Barbie se retira da presença da Nika. Visto que a Barbie iria colocar a pequena Alice para dormir. A Barbie finalmente está colocando a Alice para dormir. E dali mesmo a Alice menciona que ela aprendeu que Deus não existia. E a Barbie fica perguntando a Alice. Um dia a Alice ouviu aquilo. E a Alice fala que foi o Chucky quem falou aquilo para ela. A Barbie fica horrorizada. Principalmente quando a Alice fala frases que só um adulto diria. A Barbie fica questionando quem estava ensinando a Alice a falar aquelas frases. A Alice culpa o Chucky. De qualquer modo a Barbie acaba relevando aquela situação. E dá boa noite para a Alice. Para que a Alice pudesse dormir. Naquele momento uma tempestade acontece. E a Alice tem medo de tempestade. A Barbie conforta a Alice dizendo que a Jill iria chegar para dormir naquele quarto. Enfim. Barbie se retira do quarto. E a Alice fica receosa com as trovoadas. A Nika estava no telefone ouvindo a empresa que entregou o Chucky para ela. A empresa informa que o Chucky era proveniente de um depósito de provas. Mas a Nika não conseguiu ouvir direito. Porque a tempestade estava atrapalhando a qualidade da ligação. No outro lado a Alice estava com medo das trovoadas. Ela se comunica com o Chucky. A Alice pega o cobertor e cobre ela e o Chucky. Daí ela se comunica com o Chucky. Chucky também interage com ela. O boneco já mostrava ser malévolo. Nika vai no quarto da Alice. E ela pensa que a Alice estava dormindo com o Chucky. De repente aparece a Jill e ela tem uma leve conversa com a Nika. Nika informa o quanto ela acha estranho sobre como aquele boneco foi enviado para ela. A Jill dá uma resposta dizendo que poderia vir de outra família que era ligada a Nika. Por fim a Jill e a Nika se despedem visto que a Jill iria dormir ali naquele quarto. A Jill se prepara para dormir enquanto que a Nika vai verificar informações na internet. A Nika queria saber sobre o boneco Chucky. E por isso a Nika se depara com várias notícias assustadoras sobre o boneco Chucky. Essas notícias revelavam que o Chucky poderia estar envolvido em diversos tipos de assassinatos. A Jill também tenta se comunicar na internet. E atrás da Jill lá estava o Chucky se preparando para matá-la. A Jill estava conversando com a Barbie. De maneira virtual elas estavam paquerando uma a outra. A Barbie até informa a Jill que alguém estava atrás da Jill. A Barbie pensa que era a pequena Alice quem se mexeu ali enquanto que era o Chucky. A Nika está prestes a saber quem era o homem que possivelmente transferiu sua alma para o boneco Chucky. E quando ela dá clique para receber a imagem a Jill encontra o Chucky. E o Chucky chuta o balde de água para que a água entrasse em contato com a Jill e matasse a Jill eletrocutada. A Jill começa a levar choque. A Barbie perde a comunicação e por isso não vê a Jill morrendo. A Jill acaba ficando deformada e o seu corpo cai ao chão. O Chucky ri. Naquela altura a Nika já havia visualizado a aparência real da alma que habita no boneco Chucky. A Barbie decide verificar como a Alice estava. E é neste exato momento em que o Ivan aproveita e escancara que ele sabe que a Barbie está namorando a Jill. E que ele poderia utilizar esse fato para tirar a Alice das mãos da Barbie. O Ivan escancara que ele colocou uma câmera filmadora no boneco Chucky e por isso ele tinha acesso às imagens. É claro que a Barbie tenta fingir que tudo o que o Ivan falou era mentira. E no final da história ela apenas xinga ele e se retira daquele quarto. Neste mesmo momento um policial estava dirigindo seu veículo. E é daí mesmo que ele fica sabendo que o padre Frank esteve na casa da Nika antes de morrer. E é por isso que esse policial se dirige até a casa da Nika para obter mais informações. A Barbie está indo para o quarto da Alice e por isso ela vê uma sombra andando na casa. Mas ela pensa que era a Alice e logo depois a Barbie encontra o boneco Chucky sentado na escada. Ela continua a chamar pela Alice mas nada adianta. A Nika tenta entrar no elevador e o elevador não funciona. Portanto é neste momento que a Nika vê a Barbie sendo que a Barbie estava com o boneco Chucky em suas mãos. A Nika tenta explicar a Barbie que aquele boneco era perigoso. Mas a Barbie entende que a Nika já sabia que aquele boneco tinha uma câmera que filmava tudo. Há um desentendimento entre elas e por isso a Barbie ignora a Nika. A Barbie vai procurar a Alice. A Nika tenta chamar alguém que possa ajudá-la. Mas a Jill estava morta e o Ivan estava dormindo. Por isso a Nika tenta alcançar o outro andar apenas com a força dos braços. Já que ela é deficiente em física. Barbie continua procurando a Alice e logo depois ela observa que há uma faca na roupa do Chucky. Veja que a Barbie coloca o Chucky num lugar para que depois assim ela possa chamar a Alice. Minutos depois a Barbie vê o Chucky em outra parte daquele espaço. Ela fica estranhando. A Barbie desconfia do Chucky e aos poucos ela estranha o plástico que molda a aparência do Chucky. Barbie retira o plástico do Chucky e ela descobre que haviam cicatrizes no boneco. Ela retira quase tudo. O Chucky quase morde o dedo da Barbie. E é por isso que a Barbie cai ao chão. E o Chucky retira o restante disfarce dele e ele demonstra que já conheceu a Barbie. Chucky fala dos olhos da Barbie e depois esfaqueia os olhos da Barbie. A Nika estava subindo as escadas. E logo ali apareceu o olho da Barbie que estava caindo dos degraus da escada. Logo mais a Barbie cai das escadas. E neste exato momento a Nika vê que a Barbie estava sem o olho dela. Nika percebe que foi o Chucky quem fez aquilo. Já que o Chucky estava se movimentando. Nika prontamente vai em direção a sua cadeira de rodas. E se movimenta para fugir do Chucky. Nika vai logo em direção ao quarto da Alice. Para chamar a Alice ao chegar lá. Ela não encontra a Alice. Ela encontra a Jill que estava morta. Nika se desespera e vai em direção a Ivan que estava dormindo. Ela avisa ao Ivan que as pessoas estavam mortas. E também avisa ao Ivan que era para ele ficar longe do Chucky. E o Ivan também estava procurando a Alice. E ele não encontra ela. Ele encontra a Jill morta. E depois encontra a Barbie morta também. Ao mesmo tempo ele estava carregando a Nika para que ela pudesse estar num lugar seguro. O Ivan coloca a Nika na cadeira de rodas e corre para retirar a Nika daquele lugar. E o Chucky estava observando tudo. O Ivan coloca a Nika na garagem e deixa ela ali para procurar a Alice. A Nika ressalta sobre a periculosidade do Chucky. Era para o Ivan ficar longe daquele boneco. Ivan continua a procurar a Alice e o Chucky tranca a Nika lá na garagem. O Chucky liga o automóvel e faz o automóvel expelir fumaça. E isso incomoda a Nika. Nika prontamente pega um machado e quebra o vidro do carro. O Chucky engole a chave do carro. Isso deixa a Nika furiosa. E é dali que o Ivan aparece para socorrer a Nika. O Ivan vê a Nika com o machado nas mãos. E ele pensa que foi a Nika quem causou aquelas mortes. A Nika culpa o Chucky, mas é claro que o Ivan não acredita. A Nika sente mal-estar. E ela pede para que o Ivan aplique uma seringa nela para que ela possa ficar boa. Mas o Ivan não se mobiliza para fazer isso. E a Nika acaba desmaiando. Nika acorda e por ali estava o Ivan. Ele coloca uma fita na boca da Nika. Já que ele acredita que a Nika era culpada. O Ivan utiliza o notebook dele para que ele pudesse assistir todo o vídeo que foi gravado pela câmera do Chucky. O Ivan faz isso para saber onde a Alice estava. O Ivan realmente vê o vídeo da Jill e a Barbie namorando. Depois ele vê o vídeo onde o Chucky estava se comunicando com a Alice. O Chucky havia guardado a Alice no esconderijo. Fingindo que iria brincar de esconde-esconde com ela. A Nika vê que o Chucky estava se aproximando do Ivan. Quando o Ivan se dá conta, o Chucky empurra a cadeira de rodas da Nika rumo em direção ao Ivan. Isso faz o Ivan tomar uma forte queda ao chão e ficar inconsciente. Depois disso, o Chucky pega o machado e corta a cabeça do Ivan. Agora era entre a Nika e o Chucky. E quando o Chucky vai matar a Nika, diz que a Nika dá um jeito de não ser morta. Pois o machado entrou na perna dela e ela não sentia dores já que era deficiente. A Nika meteu a porrada no Chucky. O Chucky até se mobiliza para matar a Nika, mas a Nika consegue arrancar a cabeça do Chucky. Até ali, parecia que era o fim do boneco. Enquanto a Nika estancava a sua ferida, diz que o Chucky se prepara para matar a Nika. Novamente, pois ele coloca a cabeça de volta ao seu tronco. O Chucky aproveita que a Nika estava despreparada e apanha a cadeira de rodas dela e empurra a Nika para que ela caísse de uma altura. Nika toma uma verdadeira queda e o Chucky observa o estado da Nika. Quando o Chucky se aproxima da Nika, ela estava viva. E assim o Chucky revela toda a história que fez e ele está matando todo mundo ali. Que é a história que contei no início desse spoiler. A questão é que a Nika consegue se livrar do Chucky, pois quando o Chucky corre em direção a Nika, ele leva um escorregão e por isso a Nika consegue se trancar numa grade. O Chucky faz cortes leves nos dedos da Nika quando a Nika segurava a grade que separava ela do Chucky. Nika aproveita e retira a faca das mãos do Chucky. Agora o Chucky estava sem a faca. Nika pega a faca e desafia o Chucky a atacá-la. O Chucky ataca a Nika. Há um pequeno embate entre eles dois, mas a Nika consegue enfiar a faca no Chucky. Por um momento, pareceu que era o fim. Mas o Chucky mostra que ele estava vivo. Momentos depois, o policial chega na casa da Nika e ele fica procurando a Nika. Mas no meio disso tudo, o policial vê as pessoas mortas naquela casa e ainda viu a Nika com a faca nas mãos. Traduzindo, o policial entende que as mortes foram provocadas pela Nika. Enquanto o Chucky estava sentado fingindo que era inanimado. No julgamento, o juiz condena a Nika pelos assassinatos dos quais o Chucky cometeu. Pois ninguém acreditava que um boneco fez aqueles estragos. Quando a polícia leva a Nika rumo à cadeia, a Nika faz provocações ao Chucky, pois ela reforça que está viva. O policial fica observando o Chucky e logo depois ele mesmo pretende vender o Chucky para uma pessoa que queria comprá-lo. Lá no carro, o policial nota que o boneco respirava e logo por ali a Tiffany, namorada do Chucky, mata o policial. Era a Tiffany que fingia que queria comprar o Chucky. A Tiffany pretende levar o Chucky para outra residência e por isso ela vai à empresa de envios de encomendas. Ela fala meias verdades sobre o boneco e a funcionária não entendia que o boneco era perigoso. Tempos depois, a Alice está chegando em sua nova casa, pois ela ficou ofa. O Chucky havia matado a nova responsável pela Alice, mas a Alice não sabia disso. Chucky aproveita a inocência da Alice e tenta transferir sua alma para dentro do corpo da Alice. E Alice estava pensando que aquilo era uma nova brincadeira que o Chucky havia elaborado. E de repente o Chucky havia enviado sua alma para a cuidadora da Alice, da qual ele havia matado. E assim a história acaba.